Começa o nosso super bloco, campanha Mês das Férias na TV Gazeta. São tantas oportunidades, gente, pra você que quer trocar de carro, cuidado visual, decorar sua casa e quem sabe até mesmo comprar um apartamento novo. Tá recheado de ofertas que você acompanha agora. Mês das Férias, a promoção continua aqui na Óticas Ultra Farma. Olha só, óculos completos, só pra longe ou só pra perto. Armações MX com toda essa variedade a partir de 10 de 19,90. Corra até a mais próxima de você. Na nossa campanha Mês das Férias na TV Gazeta, estila papéis de parede. Tá acontecendo o maior bota fora, é troca de coleção. Aí você vai encontrar uma variedade enorme pra você redecorar seus ambientes com preço excelente. Você vai encontrar papel de parede do mundo inteiro. Sabe quanto, gente? A partir de 49,90. Corre e aproveite. Promoção Mês das Férias, mas é imóvel investigando como é incrível. Pra aproveitar todo mundo ali brincando, ó, dá pra jogar um carteado, dá pra jogar um dominó. Essa mesa aqui, ó, 80 por 80, já com as quatro cadeiras, 12 parcelas de R$133,00. Já com as cadeiras, aproveite. Promoção Mês de Férias aqui na Riveira Decorações. Tem piso vinírico, tem novidade, tem piso também aqui, laminado. Euca Floor Prime, 65,90, um metro quadrado colocado. Sabe quanto? Em 12 vezes, sem juros. É loucura. Era em 8, agora em 12, aqui na Riveira Decorações. Você não pode perder. E aí, curtiu? Bom, eu imaginei que você ia adorar, até porque aqui você vai encontrar os nossos melhores clientes oferecendo qualidade, tudo pra você fazer economia no nosso bloco Mês das Férias na TV Gazeta. Quer conhecer mais? Tem que é e-code da tela e depois tem muito mais.